Chega aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Asdorazi com Oceanhorn Monster of Uncharted Sears. Hoje é o nosso segundo vídeo desse maravilhoso game e vamos dar prosseguimento. Devo confessar pra vocês que eu estava gravando e de repente meu PC desligou sozinho. E como esse jogo tem autosave, então acabou salvando algumas coisas que eu tinha feito. Como por exemplo, eu falei com algumas pessoas da ilha, como essas pessoas assim e eu descobri a localização de algumas ilhas só por falar com elas. Inclusive essa garrafinha aqui que ela me liberou o acesso a uma ilha. Então esse é o problema desse jogo, ele tem autosave e se eu estiver gravando e der alguma coisa errada ferrou. Então é, eu vou ter que ter muita frieza pra continuar esse projeto. Mas vamos continuar sem choradeira, né? Ó, falei com esse cara aqui e ele me deu informações de uma ilha nova. Bem legal, né? Tem uma menininha aqui. Festival do Sol está chegando, meu pai está ocupado trabalhando na preparação de fogos e artifícios. Ninguém pode ir na colina do Murmúrio antes dele terminar o seu trabalho. Ok. Eu posso empurrar essa caixa? Posso. Tá, não aconteceu nada, né? Vou deixar pra lá. Ó, tem um buraco aqui. Ih, tem um peixe aqui. Um bicho peixe. Parece até um Zora de Zelda. Eu recolho pedras rubres pelas águas do mundo todo. Mas eu não posso alcançar lugares na superfície. Ei, por que você não me ajuda? Se você trouxer bastante eu vou te dar algo especial. Ok. Uma mini-quest? Ah, não me diga que são aquelas quests coletáveis que eu tenho que ir coletando coisas absurdamente. Ok. Ah, voltei pra aquela área lá da garrafa. Enfim, tô colhendo bastante informação aqui nessa ilha. Já descobri a localização acho que de três ilhas. Porque quando eu tava gravando, né? Deu tudo errado e agora tem que continuar de novo. Aqui tem um vendedor de coisas. Ele vende bastante coisas. É sim, não muito interessantes, mas... E essa mesa tá tremendo, meu Deus do céu. Vou até sair fora. E ele vende umas coisas, mas só que é muito caro. E pá, eu não tenho muito dinheiro pra isso agora. Acho que mais pra frente eu vou ter dinheiro, pá. Arcadia. Tá. Eu descobri uma coisa sobre esse jogo que o nome do planeta deles, ou mundo, sei lá, se chama Arcadia. E, bom, é só isso que eu sei. E que... Oceanhorn é um monstro marinho. Também não se sabe... Mais ou menos o que é. Se é um bicho mecânico. Que a gente viu lá no primeiro vídeo e pá. Enfim, acho que já pegamos informações demais nessa ilha. Vai ter um baú ali que eu não alcanço. Vou dar uma passada pro outro lado pra ver se eu pego ele. Aí, falando com essas pessoas, eu descobri a localização de uma ilha chamada Ilha Bomba. E também é... Sand... Sand alguma coisa. Sand Bar. É, essas foram as localizações que eu consegui. E aqui tá dizendo que a caverna está bloqueada e que eu preciso de... Eu vou precisar de bombas pra entrar aqui, então... Eu vou pra essa tal Ilha Bomba pra ver se eu consigo comprar bombas lá. Mas deixa eu ver se eu tô... Andando tudo, né? Eu tenho que saber... Se tá tudo certinho. Aqui tem um diário. Ah, o pessoal tá reclamando que tem ratos aqui. Ah, tem um rato aqui mesmo. Aí eu mato e eu não ganho nada. Exato. Esse aqui eu já tinha feito. Deixa eu falar com ela pra ver se ela me dá alguma coisa. Não. Então eu vou meter o pé dessa ilha. Já consegui a informação que eu queria. Não tenho dinheiro pra comprar nada. Então vamos embora. Ficar aqui pra quê? Terras secas. Ah, sim. Essa foi uma ilha que eu descobri falando com as pessoas. Ilha das Bombas. Bom... Eu vou pra Ilha das Bombas porque... Né? O nome já tá dizendo. Bomba. Eu vou precisar de pegar bombas. Então bora pra lá. Ilha Bomba. Eles dizem que esse era o lugar onde o Triloth foi excavado. Agora as pessoas vêm aqui para trabalhar em minas ou comprar bombas. Eles dizem que você nunca deveria entrar em cães ou dungeons sem algumas bombas. Poderiam ter alguns puzzles lá, eu acho. Poderiam ter alguns puzzles lá, eu acho. O nome. E com certeza a gente vai conseguir as tais bombas aqui. Ó, tem uma pessoa aqui. Quando eu andava numa ilha perto daqui eu caí num buraco e vi algo brilhando no escuro, mas fiquei com muito medo de descobrir o que era e sair dali bem rápido. Ah, nada demais. Uma casa aqui. Vamos entrar nela. Fábrica de bombas. Opa! Vamos comprar bombas. Eu não tenho mais bombas pra vender. Ah, meu Deus. As coisas acabam. Minha pobre, quantos mineiros desapareceram. Você encontrará bombas numa mina abandonada aqui perto. E lá vai eu fazer quest. Precisamos de 100 bombas para ontem, blá blá blá. Tá. Tá fácil demais pra ela não ser verdade, né? Pra ser verdade. Mas tudo bem. E agora? Vamos navegar aqui pela ilha. E pá. Ué. Ah, tem um bicho louco aqui. Opa! Que isso? Ah, já sei. Vou defender. Ah, foi embora. Ah, já sei. Eu tenho que rebater... A pedrinha com... Pra acertar nele. Mas não vai. Mas não vai mesmo. Então tá. Ai, caraca. Ele me acertou de longe. Pedra do marinheiro. Falou um monte de coisa aqui, mas eu não entendi nada. Aliás, eu que não quis ler, né? Esse bicho aqui é meio troll, hein? Achei meio troll. Aí! Morreu. Deixou um coraçãozinho. Claro que eu vou pegar. É. Esse bichinho aqui andando... Opa! Rusty. Essa velha estátua está aí há séculos. É? E agora? Eu posso empurrar ela? Nossa, parece ser um baú ali. Né? Descobri na sorte. Vamos lá. Vamos ver o que tenho aqui. Dinheiro. 10 moedinhas. Que coisa vergonhosa. Se tivesse mais... 100. Eu ia ficar feliz. Um checkpoint. Olha lá a entrada da mina. Já estou vendo. Mas eu não posso descer daqui, né? Ah, pode ter uma escada aqui. Antes de entrar na mina, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para cá. Ó. Tem um portão aqui. Essa ponte não é segura. Use o portão. Tá. Descer aqui. Aposto que se eu jogar uma bomba aqui, vai abrir. Aliás, nem precisou, né? Vamos cair aqui. Ilha-bomba. Caverna. Pegar esse barril aqui. Deixa eu ver. Não, não. Não serviu para nada, né? Tem que subir essa rampa. Saia, ratinho. Beleza. Aqui tem uma parede. Tem uma pedra vermelha ali. Será que é a tal roubra que eu... Eita. O ponte quebrou ali. Eu acho que é aquela roubra ali que eu tenho que coletar, né? Para aquele bicho lá que eu vi antes. Mas enfim. Acho que não dá para pegar agora. Uma peça do coração. Epa, é a nossa segunda. Tá, por enquanto não tem nada para eu fazer aqui, então vou sair fora. Ok. Aqui tem um bicho esquisito. Tipo um Goblin. Matei. Vai me dar uma chave? Não. Essa porta só vai ficar trancada mesmo, né? Ok. Então, o jeito é entrar naquela mina lá. A não ser que tenha mais alguma outra coisa que eu possa fazer. Ah lá, estou vendo uma pedra daqui, daquelas vermelhinhas. Epa. Minas, saída da praia, não é entrada. Como não? Opa, tem uma alavanca aqui. Deixa eu ver o que acontece. Abre o portão. Mas deixa eu ver o que tem aqui dentro primeiro. Como assim não tem... Tem que matar todos esses ratos para abaixar... Aquela parada ali, certo? Tem mais um. Não. Não, não abaixou. Então, realmente... Não é... Isso aqui é uma saída, não é uma entrada. Então tá, né? Não dá para fazer nada aqui. E... O jeito é passar pelaquele portão que eu abri. Já que aquela ponte pode quebrar, né? Eu estava falando lá. Mas... Eu vou dar uma passeada para essa ponte porque sou vida louca. Nossa, velho. Ela quebrou mesmo. E eu fui caindo num lugar bem... Perigoso. Acho que era para eu ter passado pelo portão mesmo. E... Ahá! Defendi! Vou tirar esse tronco daqui que eu quero pegar essa moeda. Dinheiro está tão escasso nesse jogo que qualquer moedinha que eu ver eu vou pegar. Pô, dois contra um? Três? Que isso? Eles se bateram! Ok! Tem um buraco. Não dá para descer. Meu Deus, o que é isso? Ficar batendo e defendendo. Ah, eu bato uma vez e ele ataca. Ah, então tá. Esse aqui é mais forte e deu mais experiência. Aqui é uma pedra vermelhinha. Tem uma impressão? Bem ou o som do negócio tá ficando mais agudo? Continua batendo. Acho que não vai acontecer nada. Ih! Olha! Uma pedra rubra. É nossa primeira. Descobrir da pior maneira possível, né? Ok. Será que é a outra maneira de pegar aquilo mais rápido? Ah, ok. Vamos continuar prosseguindo, então. Temos um gacho cheio de spins aqui que eu tenho que passar. Ali eu tô vendo já a entrada da mina ali, que eu preciso entrar. Ah, eu tô vendo. Acho que eu não devo vir por aqui, então eu vou entrar logo na mina. É, aqui é a entrada da mina. Exato. Mina abandonada. Túnel. Ok. Tem um botão de resetar ali. Ah, já sei. Já sei o que eu vou fazer. Vou empurrar essa pedra aqui no meio. Ok. Ok. E eu passo por cima da pedra onde eu coloquei. É bem simples isso. Uma porta fechada aqui. Não esperava esses bichinhos aparecerem, mas tudo bem. Ótimo, já tem um baú ali. Provavelmente é a chave que eu tô querendo. Eu tô vendo um negócio aqui na água. Um botão. Botão ali, pressionei. E vamos pegar esse baú aqui. O que tem dentro, né? É a chave. É, meio óbvio que é vir chave. Ok. 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 Tem um caminho pra esquerda e um pra cima. Aqui não tem nada? Tá, né? Tem uma pedra aqui. Ah, não vou ficar carregando isso, não. Tem um caminho pra direita, outro pra esquerda. Acho que leva pra um andar mais abaixo, então... Eu vou vir por aqui. Se bem... Opa! Não tem como voltar. Bem mole. Ah, tudo bem. Deixa pra lá. Depois eu exploro esse lugar melhor. Tem um lugar tancado. Aqui tem uma saída. Eu acho que essa escada leva aquela outra. Deve ser isso aí. Então, deve ser um... Eu não devo perder meu tempo com aquela escada agora, então. Vamos seguir. Vai ter uma alavanca aqui. Beleza. Tem um puzzle de pedras aqui, pá. Deixa eu ver. Assim? Ok. Passei. Tem uma porta trancada. E aqui tem torxas. Eu não posso acender elas agora. Aposto que se eu acender, vai aparecer algum baú ali. Que tem um marcado no mapa, né? Que tem um baú ali, mas não tem baú nenhum. Então, é! Depois a gente encontra. Algo pra acender aquilo. Algo pra acender aquilo. Tô vendo uma porta trancada com um baú ali em cima. E aqui não tem nada. A não ser esses jarrinhos. Ok. Aqui também tá trancado. Opa! Tem um bicho ali com uma chave. Beleza. Vamos pegar. Você achou uma chave normal. Ahaha! Vamos abrir, né? Essa porta aqui que já tá na nossa frente. Parece que vamos ganhar uma lanterna? Uma tocha? Será? Vamos ver. Ah, tem um botão aqui. Abriu um portão lá debaixo d'água. Uma bota? Essa é uma bota velha, não. E há uma moeda dentro. Nossa, velho. Eu pensei que ia ganhar uma bota, tipo, pra correr melhor, pra pular. Mas só tem uma moeda dentro. Ok. Coisa absurda. Posso descer aqui na água? Posso. Engraçado que aqui ele não perde estamina. Só na praia mesmo. Você precisa de uma chave mestre pra abrir essa porta. Ah, beleza. Depois eu volto aqui, então. É. Eu vou descer aquela escada ali. Minha abandonada, abismo. Ah, mas eu não consigo subir nas pedras? Como é que eu vou? Ah, não brinca. Eita, caraca. Eu vou subir. Será que dá pra descer por aqui? Dá. E tem umas moedinhas aqui que eu não alcanço. Nossa, eu peguei a moeda mesmo estando no andar de baixo. Que coisa legal. Ó, nem precisei subir lá. Apesar de que ficou uma moedinha lá. Mas... Tá bom. Tem um baú aqui. É o item que eu quero. Um coraçãozinho. Tem tanta coisa inútil nesses baús. Ali tem uma outra escada. Provavelmente pra subir lá naquela área, na primeira área. Vamos bater nessa pedra aqui? Isso. Tem que bater bastante nela. Até ela soltar. Agora entendi. Porque tava fazendo barulho quando eu bati na pedra. Eu pensei... Pô. Deve soltar alguma coisa se eu ficar batendo. Então é. Ok. Descobri essa área aqui. Vai me levar... Pra extra... Área. E o bicho caiu lá embaixo. E eu também posso cair lá se eu der o seu Double Bear. Então, né? Que isso. A parada quebrou ali. Enfim, eu tô meio que sem ideia pra onde eu tenho que ir agora. Pra que eu já vim? Opa, tem uma alavanca aqui. Eu não tinha visto. Mas não aconteceu nada. Aconteceu sim. Ah, eu já bati nela antes. Tô ficando maluco. Pensa. Pensa bem. Preciso de uma chave. Eu preciso acender essas coisas aqui. Olha, tem uma área... Pra cá ainda. Não tinha vindo aqui. Essa... Ah... Ok. E agora? Como é que eu resolvo isso aqui? Essa pra cá. Pra cá, né? Você pra cá. Você pra cá. Acho que eu fiz errado. Eu não acho. Tenho certeza que eu fiz errado. Vamos resetar aqui? Beleza. Resetando, eu posso ver... a melhor maneira de... posicionar esses blocos. Já sei. Pera aí. Pra cá? Não, mas vai ficar faltando um. Tá. Tem uma pedra rubra ali. Eu acho que eu vou pegar ela primeiro. Antes de resolver esse puzzle. Acho que não precisa, né? Mas vamos ver. Deixa eu pegar essa pedra primeiro. Eu acho que não vai ter como pegar depois. E agora? Temos que pensar bem. Tenho que pensar muito bem. Vejamos. Eu empurro essa pedra pra cima. Pra eu ganhar mais... Né? Pra cá. Não. Pera aí. Isso aqui é difícil, hein? Pera aí. Eu posso andar por cima, né? Aham. Opa. Calma. Não empurra aquilo pra lá, não. Isso não faz besteira. Pronto. Já resolvi isso. Perfeito. Agora eu posso passar por cena. Uma chave. Já sei. Tem um local com uma chave. E tô vendo uma concha aqui. Que isso? É um rato. É um rato. Um rato borrachudo. Ok. Eu tô vendo uma fechadura ali no mapa, então... Vamos pra lá. Você tem que eu preciso subir isso aqui? Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Opa. Tem um negócio aqui pra eu ler. Conseguimos destruir a parede que tinha sons vindo por trás dela. De repente o chão se esfarelou sob os pés dos homens e eles caíram na cova de cento-pé gigante. Pouco estiver a sorte de sair de lá. Eu tranquei a porta. O desafio do fogo é o suficiente para manter a chave a salva. Tá. Tem um botão aqui. O que ele faz? O que ele faz? Não faz nada. Mas ele apontou pra... Ah, já entendi. Aquelas torchas lá eu vou acender com essa paradinha aqui. Então bora lá. Então os morcegos aqui que eles vão ficar me atrapalhando. Tá saindo fumaça só desse. Então vamos acender. Não aconteceu nada. Então vamos acender todos. O que, né? Aham. Apareceu um baúzinho. Uma chave mestra. Agora em algum lugar do mapa eu tinha encontrado uma sala com a porta que só pode ser aberta com a chave mestra. Então vamos pra lá. Só que eu não me lembro direito onde ela tá. Eu acho que é pra cá. Aqui. Ela aqui. Aqui. Acho que agora eu vou enfrentar um chefe. É. Tá igual o Zelda isso aqui. Vamos cair no buraco e vamos enfrentar o chefe. Sabia. Minha abandonada abismo. Nossa, é só isso? Ah, é claro. Ele vai se desfazer. Sabia. O que ia acontecer. Ah, molezinha. Eita, ele tira o coração inteiro. Tá, não vou substituir mais esse bicho. Então eu vou atacar de longe, né? Porque eu sou bem covarde. Olha, dá pra destruir as partes de trás também. O bicho ficou preso. Eita, calma. Ah, vou morrer. Calma. Nesse matinho você não tem vida e par. Beleza. Matei. Fico com pouca vida. Exterminador. Derrote se você perde na vida abandonada. Nossa, ganhei muita experiência aqui. Ok. Vamos entrar aqui nessa porta que você abriu. E temos aqui um baú. O que será que tem aqui dentro? Bomba? Ah, não. É um coraçãozinho. Nem é um coração inteiro, né? É só um coraçãozinho. Ok. Mas tem essa porta aqui que eu também não entrei. Ali no mapa tá indicando pra eu ir pra lá. Ok. Ó, tem dois baús aqui em cima. Não consegui empurrar essas caixas. Ó, tem um baú grandão. Aqui deve ter bomba. Só pode, cara. Meu instinto diz isso. Você achou bombas. Use as bombas nos inimigos, superfícies, frases ou objetos que você quer encontrar. Tá, já entendi. Então, eu preciso colocar bomba aqui nessas caixas. Vou passar de perto. Exatamente. Tem umas caixas aqui atrás que vai se explodir com as bombas. Ah, delícia. Baú. Você encontrou uma concha do mar rara. Você pode receber cinco moedas por isso. É, tá, né? Você achou um cristal bruto explorador e te dá 25 de ESP. Tá. É, nada de muito interessante nesses baús. Nossa. Coisas úteis nos baús. Então, vamos subir. Mida abandonada. Acessa a praia. Ó, eu já vim aqui nesse lugar, não? Ah, sim. Aquela entrada que eu tentei vir por aqui e não consegui. Ó, veio bomba de dentro do matinho. Legal. Assim, eu não preciso ficar comprando bomba aí na lojinha, né? Até os inimigos dropam. Algo me diz que eu vou upar. Sei lá. Deixa eu ver. Não, eu não ganhei. Falta um pontinho de experiência pra ganhar um nível. Então por que não? Uma garrafa aqui. O povo de Irefol que me deixou preso nas terras secas. Ah, tá, né? Tá, né? Tem aquela pedra ali que eu quero pegar depois. Eu não sei como faz pra pegar ela. Mas é. Bom, eu acho que eu já vi muita coisa nessa ilha. E eu não sei se tem mais algumas outras coisas pra... Pra eu ver. Ó, eu subi de nível. Aperta ESC. Você é um peregrino. Seus itens foram regenerados. E você ganhou 100 moedas da Guilda dos Aventureiros. Aí eu dou valor. 100 moedas. Gostei. Gostei dessa premiação. Enfim, eu acho que não tem mais nada pra eu ver nessa ilha. E eu acho que já tá dando tempo. Mas antes eu quero ir falar lá com o vendedor de bombas. Talvez ele me dê alguma coisa por... Facilitar lá a vida dele na mina, né? Olha, tem uma pedra ali. Deixa eu pegar antes que eu me esqueça de pegar no próximo vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir completar tudo 100% nesse jogo, mas vamos tentar, né? Vamos lá. Bate, 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 bate. Olha o cara atrás da gente. Ele tá flutuando. Não tá mais. E é. Eu ainda tô com a chave. O ícone da chave mestra aqui. Será que... Será que eu não perdi? Vou falar, então. Tá aí com o vendedor de bombas. Se bem que eu acho que eu vou ter que ir pras terras secas. Por causa daquela garrafinha que apareceu lá. Então foi isso que aconteceu na mina. Mas se atopeia gigante, que horrível. Acho que já está em tempo de me aposentar. Eu sempre quis ter meu próprio barco. E aí, tu não vai me dar nada pra eu matar um monstro de lá? É, então é isso aí, pessoal. Já deu tempo aqui. Essa foi o nosso... O nosso gameplay. Nosso segundo vídeo de Oceanhorn. E estamos nos vemos no próximo vídeo, galera. Um grande abraço pra todos vocês. Até a próxima. E... Sayonara! Um grande abraço pra todos vocês.